Como saber a quantidade de pessoas que entrou no seu site? Muitas vezes você quer saber quantas pessoas que entrou, quantas que visitou, de qual estado, de qual semana, de quantos meses que a pessoa visitou. Eu vou mostrar aqui uma dica bem legal para vocês de um plugin em WordPress que vai ajudar bastante para saber isso. Meu nome é André Ada, sou especialista em criação do site. Se você interessou sobre esse assunto, deixe o seu like aqui e se inscreva no meu canal para você receber as dicas primeiro do que todo mundo. Vamos começar? Agora, com o meu aqui, o WordPress longado, e aí você longa também no seu WordPress. Primeira coisa que você faz, você vem aqui em plugins, vem aqui ó, plugins e adicionar novo. Pronto, adicionar novo. É esse plugin aqui ó, Jetpack. Esse plugin. Você pode estar instalando ele. Se você não achar ele aqui na primeira página aqui, o que você pode fazer? Pode pesquisar ele aqui ó, Jetpack, que ele vai aparecer também. Para mim ele apareceu aqui na primeira página. Tá vendo aqui, Jetpack, ou WordPress. E ele tem aqui ó, mais de 5 milhões de instalações. É um plugin muito bom, ele tá sempre atualizado. Esse plugin é desenvolvido pelo próprio WordPress mesmo, pela equipe do WordPress. E aqui ó, você vem aqui em instalar agora, que ele já vai instalar. Prontinho. Você clica aqui em ativar, que ele já vai ser ativado. Pronto. Agora ele vai aparecer nesse formato aqui ó. Ativa as ferramentas essenciais. Aí ele vai mostrar para configurar. Aqui, eu já me inscrevi nesse... Ele vai mandar você se inscrever nele. Aqui, ele tá conectando aqui na minha conta. Ele vai começar a conectar, autorizando. Aí, depois que você criou a conta, ele vai aparecer bem nessa parte aqui ó. Explore nosso plano do Jetpack, né? Aí ó, pessoal, 39 dólares por ano. 99 dólares prêmio, 99 dólares por ano. E, aqui tá a grande sacada. Você não precisa pagar. Você pode usar ele grátis. Mas ele tem várias opções legais no pago também. E eu acho que até 39 dólares por ano, um preço até razoável, até pausar. Igual, ele faz o backup do seu site diário. Proteção de spam. Atividade de site ampliada. Suporte prioritário. Bem interessante. Mas, se você não quiser pagar, vem aqui embaixo e eu tenho a opção grátis. Você vem bem aqui ó. Comércio gratuitamente. Você clica aqui. Ele já vai pegar o relatório e mostrar. Como eu já tinha instalado ele aqui já, ele já começa a mostrar algum relatório pra mim. Igual aqui. No dia 13, ele mostra o tanto de visualização que teve, pessoas que entrou no site. Aqui você pode colocar meses. Qual mês que entrou mais pessoas. Por exemplo, nesse mês aqui, em dezembro, entrou 1.579 pessoas. Esse mês entrou 600. Esse mês entrou 600. Esse aqui ó. Entrou 595 pessoas. Também tem por semanas. É bem interessante esse plugin. E ele tem mais ainda. Não é só questão de visualização não. Ele tem também aqui ó. Ele tem proteção anti-spam. Igual por exemplo, se entrar hack. Pessoas tentando. Igual por exemplo, se pessoas mal intencionadas entrando no seu site. Aí ele vai bloquear. Aí ele tem outras opções aqui também. Que ele também performa. Esse aqui ó. Acelerador demais. Esse também. Pra fazer o seu site ficar mais rápido. É um plugin assim. Compreto. Muito bom esse plugin mesmo. Ele é muito interessante. Esse plugin. Aqui ó. Tem como ver mais estatística. Você pode clicar aqui e ver mais estatística. Ele vai passar pra outra área. Do WordPress. Esse aqui ó. Esse gráfico aqui eu acho bem interessante. Que ele mostra. Ele mostra. Todos os posts que foi visualizado. Ele mostra todos os posts que foi visualizado. Mês e ano. Média por dia. Mês e ano. E outras opções aqui. Muito legal aqui esse plugin. Eu acho que foi uma dica bem legal aí pra vocês aí. Eu espero ter ajudado bastante. Esse foi o plugin Jetpack. Um plugin muito bom. Pra você tá usando. E agora pra finalizar. Deixa o seu like aqui. E se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui. E também. Não se esqueça de comentar aqui abaixo. Fala o que você achou desse vídeo. E também se tiver alguma dúvida. Que eu vou responder você aqui nesse vídeo. E também tem uma dica muito legal. Que é uma aula gratuita. De criar site profissional. Que eu deixei o link aqui abaixo. Ou vai aparecer um botão aqui. E vai lá. Vê. Essa aula é super top. Tá. Até mais.